Olá meus amores, bom dia, boa tarde ou boa noite, sejam todos muito bem vindos ao canal para você que chegou agora e ainda não é inscrito, aproveitem aí ó, dedinho na tela, se inscreva no canal curtam, comentem, compartilhem os vídeos e ative o sininho de notificações, pois somente ativando aí o sininho o Youtube estará notificando você todas as vezes que eu postar algo novo aqui no nosso super canal de informação mas olha só meu povo, nossa, já estou per sentindo que o Jone Cigano vai falar mal de mim poxa cara, toma jeito na sua vida, vai arrumar um trabalho em vez de ficar falando mal de mim que sou assim uma moça tão séria, uma moça tão correta mas olha só meu povo, quero te falar uma coisa com vocês aqui, gente o que vocês acham de toda essa bagunça aí da Graciele Laceda, engravidando ou não engravidando ela quer ou ela não quer engravidar do Zezé, será que ele é? mas olha só gente, eu acho isso muito engraçado, porque de um lado o Zezé fala que a Graciele não queria um filho dele é, de um lado ele fala que a Graciele praticamente obrigou aí a ele ó, cortar as bolinhas fazer aí aquela operaçãozinha que corta aí aquelas mangueirinhas, fazer aí a operação para realmente não ter mais filhos e por outro lado, Graciele Laceda já fez a inseminação aí 500 mil vezes, só que até agora não engravidou segundo informações aí, estavam vencidos aí os ovulinhos do Zezé e Graciele Laceda também tem um problema para engravidar, então eu duvido muito que ela possa estar se engravidando, meu povo eu acho super difícil, eu acho que a única mãe dos filhos do Zezé realmente vai ser a linda e maravilhosa Zilu vou deixar para vocês o vídeo aí, a Graciele Laceda quer ou não quer engravidar gente, eles próprios entram aí em contradição e a gente fica sem saber eu acredito que ela quer ou ela não quer, não sei beijinhos de luz, daqui a pouco eu volto com muito mais para você aqui no JC Fofoca dos Famosos meu povo é que eu ia ter, eu ia pegar o esperma do Igor para fazer um filho meu Deus do céu, Deus tenha misericórdia dessa pessoa, dessas pessoas que falaram um absurdo desse porque para mim é um absurdo eu fiquei chocada assim, passou dos limites de imaginação mas enfim, meus embriões já estão feitos há muito tempo eu estou na fase de implantação então assim, eu não estou fazendo embriões meus embriões já estão prontos eu levei mais de dois anos para conseguir um banco de embriões porque eu tenho pouquíssimos óvulos por causa de vários fatores